Fala galera, tudo bem? Vou fazer o teste aqui com furo zero Vou furar a bola, certo? Bola, certo? Já tá murchando A gente marcar o local do furo Bola completamente seca Vou lançar bem Agora eu coloco dentro da bola Aplica o produto Retira Tem o local do furo, coloca ela de cabeça pra baixo E aí dá uma pressãozinha pouca Um pouquinho de ar nela Espera agir por 10 minutos Certo? 10 minutos E agora eu vou calibrar a bola Antes eu lavei a seringa Porque como é uma cola É bom você dar uma lavada com água corrente E também a agulha Viu? Galera Ó, produto aprovado Passou 10 minutos A bola perfeita ainda É bem durinha É bem durinha Obrigado.